Topa o ouvido das crianças, tire seus pais da sala que vai começar a putaria Ou melhor, não tire seus pais da sala porque eles fizeram putaria pra você nascer Então vamos que vamos porra Eu não sei também gostar de fumar maconha Mas na frente dos outros ela fica com vergonha Mas na minha casa ela fica bem safada Dá um, dois no beck e fica bem danada Nós fumar, vai transar, vai transar, vai fumar, vai fumar, vai noite Depois nós fumar, vai fumar, vai transar, vai transar, vai fumar, vai fumar, vai noite Depois nós fumar, vai fumar, vai noite Vai sentando com a rabeta, igual você não tem pina Fica no pau meu bem, fica no pau meu bem Mas vai sentando com a rabeta, gostadinha igual você não tem Vai sentando com a rabeta, gostadinha igual você não tem Então vamos que vamos porra Eu gostar também gosta de fumar maconha Mas na frente dos outros ela fica com vergonha Mas na minha casa ela fica bem safada Dá um, dois no beck e fica bem danada Nós fumar, vai transar, vai transar, vai fumar, vai fumar, vai noite Quica no pau meu bem, quica no pau meu bem Vai sentando com a rabeta igual você não tem pina Quica no pau meu bem, quica no pau meu bem Vai sentando com a rabeta igual você não tem Quica no pau meu bem, quica no pau meu bem Vai sentando com a rabeta igual você não tem